TV Univates, para você, para o nosso Vale. Quinta-feira, 17 de outubro, temos a honra de apresentar um audiômetro especial diretamente da Feira do Livro, que aconteceu durante a última semana no Parque Histórico de Lajado. Vamos transmitir a você a Orquestra de Sopros da Fundarte. Música de qualidade para os seus ouvidos, a partir de agora. Muito boa noite. A Orquestra de Sopros da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte, foi criada em 2005. Desde o início, oportunizou aos estudantes da área de soprros a participação na música em conjunto. Tem sido um instrumento importante de divulgação da música e também do trabalho da Fundarte. A Orquestra tem proporcionado ainda o estudo de importantes obras da música em sopros e oportunidades que tem aberto para jovens ingressarem em uma orquestra. Vale ressaltar também que a Fundarte de Montenegro cedia uma unidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul com o curso de licenciatura em música. A Fundarte possui ainda outros projetos. A partir de agora, você terá a honra de ouvir a Orquestra de Sopros da Fundarte que esteve em Lajado na quinta-feira passada aqui no Audiômetro. Orquestra de Sopros da Fundação Municipal de Artes de Montenegro Orquestra de Sopros da Fundação Municipal de Artes de Montenegro Estadual da Fundação Municipal de Artes de Montenegro Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo bloco do audiômetro, você confere a orquestra de sopros da Fundarte de Montenegro aqui pelo canal 15 da NET TV Univates e também pela TV Fundarte de Montenegro. É claro, não esquecendo que o nosso programa também é transmitido pela Univates FM 95 e 1. Então, continua conferindo a apresentação da Orquestra da Orquestra da Orquestra da Orquestra da Orquestra da Orquestra de Sopros da Fundarte, que esteve em Lajado na Feira do Livro semana passada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto